Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, Liquid e Fnatic se enfrentaram pelo Champion, e a Fnatic venceu o confronto por 2x0. E no primeiro round da partida rolou essa jogada aqui, onde a Liquid avançou no bombe A e o Nivera ficou sozinho no B, e acabou entregando a kill para o Dirk, que ganhou espaço e facilitou para sua equipe vencer o round. Olha a bomba, véio! Olha a bomba, véio! Se o Liquid só recuar agora é God. Olha o radar, ó, só recuaram. Nivera vai tomar dormindo. Passou pulando, God. Nossa senhora! Eu gosto do game desse Dirkus aqui, viu? Muito game desse moleque, ele é bom, mano. O Nivera deu uma abusada de leve também, né? Preocupado ali com o jogador avançando. Deu uma abusadinha de leve, véio. Todo mundo já buscando esse espaço para o laboratório. Alfire se reposiciona rapidamente. Yampi. Olha o Dirk esperando a movimentação. E após isso, Michel comentou sobre essa jogada do Nivera. E usou a Laudis assim como exemplo. E até falou como você aplicar isso na sua ranking. A região do mercado, para não tomar esse avanço, mesmo com a tática da Liquid também, sendo interessante, né? Muito boa e muito agressiva. E agora essa troca aí, né? Do Nivera. Se o Nivera não morresse, se ele conseguisse continuar ali, pelo menos com o L dominado. Esperando que alguém do seu time chegasse pela base de defesa, Poderia ter garantido já, pelo menos, a entrada ali do Space Flight. Exato, exato, exato. Nivera, Nivera do céu. Gosto de você, Nivera. Mas, meu menzito, velho. Por que você está abusando nesse pulo? Fica com o L para você e o time vai vir, velho. Aí você passou pulando, tomou uma bala e perdeu o L. Ah. Isso é um bagulho da hora do Valorante, tá ligado? É do Valorante. É do Laude, saca? Mano, a gente pode claramente perceber muitos erros individuais de posicionamento de decisão que já alguns jogadores fazem, que os caras do Laude não fazem, velho. Os caras do Laude não fazem, velho. Tá ligado? Não fazem, velho. Eu não vejo ninguém do Laude morrendo desse jeito que o Nivera morreu, tá ligado, velho? É, tem cinco caras inteligentes no Laude, velho. Tem cinco caras inteligentes, velho. E, sinceramente, também, velho, não estou querendo ser pá aqui, mas nem questão de ser inteligente eu não, velho. É pra falar a verdade, velho. Você não precisa ser inteligente pra entender esses conceitos. É meio que básico, tá ligado? Você entender. Caramba, qual é a minha função no round, tá ligado? Qual é a minha função? Vamos lá. É muito lero lero nessa stream. Vamos falar sobre pro. Vamos falar de game pro. Mano, qual foi o round? O Liquid avançou meio, botou pressão e recuou. Não conseguiu achar nenhum frag, mas botou pressão no round. Qual foi a reação do Derks? Como o Liquid avançou meio, o Derks sabia que a outra ponta tava fraca. O Derks entra a B pra ganhar o espaço. Porque ele sabe que se os caras avançarem ao meio, o cara da B tá jogando retake. Probabilidade alta disso. De fato era isso. O Nivera é o solo B. Um cara adentra o espaço que tava aberto. Ele já tem que saber dessa possibilidade. Beleza. Qual é a função do Nivera solo B jogando retake? Manter o L pra ele pro retake, velho. Porque a probabilidade é muito mais que se o time vai ganhar algum espaço, que vai ganhar o L e que não vai comer base. O que ele tem que fazer? Ficar vivo e ficar com o L pra ele. O que o Nivera faz? Ele fica pulando base, tentando dar burst num cara que, velho, infiltrou a B. Tipo assim, mano, você não precisa ser inteligente. Um cara que joga num bom nível, entende função. A função do Nivera não é trocar tiro. É só manter o espaço do bombe que ele tá pro retake ser mais fácil. O que ele faz? Toma uma bala pulando. Não tem porquê, velho. Tá ligado? Não tem porquê, velho. É difícil entender esse raciocínio, galera? É difícil entender esse raciocínio? Não é, velho. Não é mesmo, tá ligado? Mas não é mesmo. Não é mesmo. Desculpa. E sabe quem sabe disso? O Saci sabe disso. O Laude sabe disso. É que acabou. A equipe da Fenerick encontra novamente esse ponto. Panache ganhou pelo mapa. E vamos ver o que o Soukas ainda pode trazer pra esse round aí pra equipe da Liquid. Soukas. Já suspeita. Agora sim, tem informação a Fenerick. Vai tentando os disparos. O Deck tá com 5 de HP somente. É o Fire. E aí, às vezes, pode parecer um rolê de jogo profissional, mas isso você pode aplicar no seu jogo, na Ranked, em qualquer tipo de FPS e por aí vai, velho. Em qualquer tipo de FPS, velho. O mapa é trem, tá? Vou dar um exemplo da trem, que não tá nem mais nos mapas competitivos do CS no momento. Mano, os caras do seu time falam. O Gaules vira pra você e fala. Aí, Michel, vamos avançar B. E quem tá no respawn de cima, avançar B também. O que que acontece? Vai ficar só dois caras abertos. Qual é o espaço que esses caras não podem perder? O fundo, o bombe antigo e a ligação. Então, o que acontece? Um vai ficar pela torre, um vai ficar pelo bombe antigo. E pronto, mano. E pronto. Se tiver frag de aresta, pros caras abertos, eles fazem os frags. Se não tiver, eles ficam vivos e não perdem o espaço. Qualquer tipo de FPS. Se um tá batendo, o outro tá sustentando. Vá! Então, na sua Ranked, o cara vira e fala. Aí, Chiquinho Zica, NTC! Bora avançar aqui, velho! Você é o cara do outro bombe. Você vai avançar também? Não. Você tem que entender. Você é o Zezinho, Zica, NTC. Você vai ficar de boa no seu bombe porque seu time tá batendo do outro lado. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Já deixe aí nos comentários, deixe também aquele like e se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma